O Cemitério das Almas Perdidas é um filme brasileiro de terror, fantasia, um épico. Daqueles filmes que dá gosto. Você saber que ele foi produzido aqui no Brasil com todas as dificuldades e, na minha humilde opinião, esse filme aqui vai ser um divisor de águas influenciando muitos produtores, diretores aqui no país, no futuro. E, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E hoje, finalmente, chegou a hora da gente falar de um baita terror, uma baita produção que, particularmente, me dá orgulho aqui do Brasil, que é o Cemitério das Almas Perdidas. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.tegaemaia para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Lucas, por que você está tão empolgado assim com esse filme? O que ele tem de mais? Primeiro, dirigido pelo Rodrigo Aragão. O nome ali que está no topo do cinema de gênero, do cinema fantástico aqui no Brasil. Esse é o sexto filme do Rodrigo Aragão. Entre eles tem Mangue Negro, Mar Negro. E a gente nota a evolução do cineasta, do roteirista Rodrigo Aragão em cada uma dessas obras. Pra mim, o Cemitério das Almas Perdidas é um filme que ele ousa, que ele expande, que ele não tem medo de errar, que ele pega assim, ah, no Brasil não dá pra fazer coisas em grandes escalas, mas a gente vai fazer assim mesmo. Uma coisa que eu sempre ressalto ao falar sobre as produções nacionais aqui no Brasil é, e isso é um fato, é difícil fazer cinema aqui no Brasil, principalmente de gênero. Quando a gente vê nomes como o Rodrigo fazendo o negócio com carinho, com paixão, indo atrás, levando muito tempo de projeto, dedicando muita energia a isso, e a gente vê ali o produto final, que tem grande repercussão aí também fora do Brasil, isso aí é um mérito gigantesco. E a história? Começa séculos atrás, lá no Brasil colonial, mais precisamente, já ouviu falar do livro Capa Preta do São Cipriano? Pois é, aquele livro que tem magia, ocultismo, aqui a gente vê a concepção dele, a criação dele, o envolvimento ali com o obscuro, com o bicho ruim, com as sombras, até que um camarada chamado Cipriano rouba esse livro, toma de posse e sai por aí utilizando ele de maneiras bastante questionáveis. Os padres jesuítas estão indo pro Brasil numa embarcação, inclusive as cenas tanto em castelo, internamente nos castelos e também nos barcos, dá uma certa claustrofobia, é bem produzido, a misensênia, a ambientação, não é todo dia que se vê o cuidado nos detalhes. E aí o tal do Cipriano, com o livro dele, vai ajudar esses padres jesuítas aí, mas tudo tem um preço. Em paralelo, você tem uma segunda linha temporal, que é no futuro, você vê uma companhia circense ali, inclusive traz bastante nostalgia em relação ao circo. Eles estão próximos a um cemitério e a história dessa galera do circo vai estar interligada com o pessoal lá do Brasil colonial. Uma coisa muito interessante é que o Rodrigo Aragão, ele faz aí uma espécie de Rodrigo verso, porque todos os filmes que ele fez até hoje tem o livro Capa Preta ali do São Cipriano. Então tem uma correlação aqui, aqui você tem a origem de maneira épica. Eu não perdoe uma satana! E olha, é um negócio sensacional ver a qualidade da cinematografia, planos mais abertos, mais ousados em termos de direção. A caracterização dos personagens é muito boa, algumas atuações são mais destacadas, outras nem tanto assim, mas de forma geral é um resultado bastante positivo nesse sentido. E os aspectos da cultura brasileira, da sociedade brasileira e o contraponto aí que o roteiro faz, tanto lá há séculos atrás quanto atualmente. Temas como a religião, os povos indígenas, o fanatismo, o poder, a colonização. E o filme, sim, tem violência, tem aquele gore, principalmente se tratando ali do ato final, que é a cereja do bolo. O filme, ele pode confundir um pouco na linha narrativa, nos elementos, na divisão ali de tempo, algumas pessoas, mas depois de algum tempo dá pra se ambientar, dá pra saber quem é quem. Ah, e eu não posso esquecer, a trilha sonora também é muito boa, ajuda naquela escala, na tensão, no terror, e a iluminação é muito bem utilizada aqui também pras construções das cenas. Eu gostaria de ver o desenvolvimento de alguns personagens, algumas ligações, que ficaram um pouco mais rápidas demais. Não dá pra você estabelecer uma ligação mais forte entre aqueles personagens, mas ainda assim, é um grande filme que sai da zona de conforto, repleto de elementos, e que prova pra gente que é difícil, é muito difícil, mas dá pra fazer esse tipo de filme. E tem o terror ali do Mujico, inclusive eles prestam homenagem aí a ele logo no começo, você vê a influência desse monstro aqui em vários aspectos. Enfim, eu dou uma nota 8 pra Cemitério das Almas Perdidas. Você que é fã desse gênero, você que quer ver uma coisa diferente, cheia de terror e ainda mais cultura, esse aqui é um belo marco alcançado. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Senhoras e senhores! Bem, a gente tem a divisão dos dois tempos. Lá na época do Cipriano, né, do pessoal ali indo pro cemitério, etc., e você também tem a época do mausoléu lá do pessoal do circo, né, mostrando como eles trabalham, como funciona. Aquela cena do circo, inclusive, é muito boa. Primeiro, eles apresentam ali o espetáculo de terror pra pessoas, né, comuns, digamos assim, que é um negócio bem assustador. E quando chegam algumas religiosas repreendendo ali, falando que aquilo era do capeta, não sei o quê, aí eles tentam amenizar ao máximo. Isso aí eu achei demais. E aí, voltando lá pra época colonial, a gente vê um aspecto muito importante e forte, que é o massacre, né, dos povos indígenas. E aí o negócio fica brabo, né, tem ali uma guerra, tem violência, e apenas uma índia, a Aira, ela sobrevive e é capturada ali pelo Cipriano e os seus homens. Uma tribo, inclusive, a maquiagem dessa tribo aqui é sensacional, é muito bem feita, é um negócio bonito, né, corporalmente, ele falando. Eles vão pra resgatar a Aira, rola ali mais um conflito intenso, e aí o Cipriano invoca lá as coisas ruins que acabam dominando ele e os homens, e eles conseguem derrotar a tribo. Nessa história, a Aira acaba morrendo, ficando presa ali no cemitério, juntamente com Cipriano e seus capangas, porque o livro dele foi levado, ou melhor, algumas páginas, e eles acabam sendo aprisionados ali através de magia do próprio livro, que bloqueou a passagem, não dá pra sair. Muito tempo se passa, lembrando, hein, a companhia circense, os integrantes ali, um morreu, né, o chefe deles, e os outros quatro foram capturados, né, e levados ali pro cemitério pelo pessoal ali, os religiosos. E aí a gente vê que a líder daquele culto religioso, né, dos fanáticos, na verdade, a filha dela chegou a ser capturada, inclusive com a ajuda da Aira ali, que tá à mercê do Cipriano, e aí o Cipriano faz um acordo com essa mulher aí, falando pra ela atrair pessoas, pra alimentar ali ele e os seus homens, e eles conseguirem sair dali em algum momento. E aí por isso que ela faz essas coisas, né, vai carregando o povo pra lá. E aí detalhe, aquela cigana, aquela senhora que tá ali com o grupo circense, ela se revela, né, que na verdade ela traiu eles pra lá, porque ela queria ficar jovem novamente, né, então foi uma espécie de sacrifício, Cipriano falar, ah, beleza, né, você fez isso aí, então, né, rejuvenesce a mulher. E quando ali o pessoal do circo, Jorge e companhia, tão prestes, né, a serem atacados pelos caras, o Jamanta, que é o fortão da equipe, consegue se libertar, consegue salvar os colegas. Três deles escapam, mas o nosso queridíssimo menino Jamanta acaba morrendo. Você vai morrer! Destaque que quanto mais o filme vai se aproximando do fim, o gore vai ficando cada vez mais intenso. O Jorge, o rapaz do circo, ele acaba encontrando a Aira, e a gente vê que eles têm uma ligação muito forte que transcende o tempo, né, ele tinha ali uns sonhos com ela muito realistas. E apesar da gente não ter visto muito dessa relação, né, ela acontece ali de maneira repentina, dá pra notar o romance entre eles que é só um background, é uma das coisas que menos importa. O que importa é que Cipriano e os capangas chega ali pra acabar com o momentinho romântico dos pombinhos, eles atacam os dois, e o Jorge acaba se tornando ali pela magia aquela espécie de morto-vivo, né, pra confrontar pau a pau com o Cipriano. E aí é porradaria pra cá, é membro voando pra lá, e você tem o confronto entre Jorge e Cipriano. Cipriano, detalhe pra maquiagem que é sensacional, tá muito mais velho, muito mais acabado, mas também poderoso. E depois de uma galera rodar, finalmente Jorge consegue derrotar o velho Cipriano, né, com a cabeça dele ali no portão do lado de fora do cemitério, onde ela se derrete ali, uma cena inclusive muito boa. A amiga do Jorge, lá do circo, consegue fugir, mas infelizmente ele também fica preso ali no cemitério, igual os outros já estavam. E pra finalizar, a gente vê que ele fica dormindo e sonhando numa espécie de refúgio. Os sonhos que ele tinha com a Aira seria meio que o escape dele pra suportar aquela penitência. É aquele tipo de filme, ele tem um pouco mais de uma hora e meia de duração. Se tivesse duas horas com mais detalhes, mais daquele universo, eu assistiria assim numa boa. Gostei bastante. Você já assistiu O Cemitério das Almas Perdidas? O que você acha do filme? O que você acha desse folclore, desse universo? Você conhece os outros filmes do Rodrigo Aragão? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.